Bésame 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 Como si fuera esta noche la última vez Bésame 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 tengo miedo tenerte y perderte después Bésame 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 como si fuera esta noche la última Uma vez, bésame, bésame muito, que eu tenho medo de tente e perderte depois. Quero tenerte muito perto, mirar-me em seus olhos, ver-te junto a mim. Pensa que talvez amanhã já estaré muito longe, muito longe de ti. Bésame, bésame muito, como se foi esta noite, a última vez. Bésame, bésame muito, que eu tenho medo de tente e perderte depois. Bésame, bésame muito. Bésame, bésame muito, que eu tenho medo de tente e perderte depois. Bésame muito, como se fosse esta noite. Bésame, bésame muito, que eu tenho medo de tente e perderte depois. Bésame. 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 Bésame.